Calma aí, deixa eu abrir a janela pra virar uma coisa um pouco mais inspirada Acho que deu uma abertura assim no rosto, se você olhar bem Vou voltar a trabalhar com vocês Eu não tô nada bem, na verdade eu acabei de passar um gloss Aqui esse gloss ele pinica, porque é pra deixar bocão, sabe? Mas me incomodou, sim, porém eu vou passar um pouco mais Porque eu quero fazer uma coisa muito interativa nesse vídeo que é Passar gloss e comer pipoca Vamos comer pipoca Eu fiz essa pipoca aqui, eu acho que essa pipoca tá um pouco queimada Porque tá, mede muito, é aquela pipoca Ela tá caindo do chão, eu tô achando essa experiência bem 3D mesmo Tá aqui Nossa, entrou no meu ama, é você mesma Ela, ela queimou Ela até se dissolveu na minha amada essa pipoca Não é isso que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer é Até que tá boa O salzinho do chão fica melhor, sabe? Hoje eu vou assistir uma coisa Que me entretém muito, que é Pessoas organizadas no TikTok Já que eu não sou uma pessoa organizada, eu gosto de ver pessoas organizadas Porque eu gosto de ter inveja Então É uma forma de eu Não quero comer Meu corpo conjeitou Isso realmente vai mudar a sua vida, tá? Vai te deixar muito mais feliz, uma pessoa muito mais equilibrada Emocionalmente Porque existe sim o lado bom da vida Eu vou mostrar pra você ele agora, tá bom? Organizada Desorganizada Olha o contraste Ok Começando por esse vídeo aqui Que já tá na metade Que eu já tinha começado a ver Ok Uma gaveta com cosméticos Tá Eu tenho que ficar quieta Porque o barulho faz parte da experiência O barulho de colocar o negócio no negócio Pode não fazer sentido Mas vocês vão ver Que você vai acalmando Pra que tanto fio dental? Ninguém usa tanto fio dental assim Isso pra mim é consumismo desnecessário Isso pra mim é uma ansiedade Ó Tá até chegando a por isso Vai Vai prender a moça Prende a moça Então vai Ai mini cobertas Que gaveta perfeita Outra gaveta Ai amorzinho Quero 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 Eu quero todos Essa mulher é muito Rica Pro meu gosto O que que ela faz da vida dela? Qual é a profissão? Meu Deus Ela tem Gavetas transparentes Gaveta Já é uma coisa confusa Você literalmente guarda qualquer coisa na gaveta Mas gaveta transparente Você não pode fazer isso Porque as pessoas Elas vão ver Elas vão julgar Porque ela compra tudo De muito Me irrita Ela não vai usar tudo isso Adorei As cores tão compatíveis E tudo se encaixa Parece que tudo tem Um espaço certo Um negócio Como? Ai até acendendo e apagando a luz É bom Eu entrei no vídeo de novo Eu nem tinha percebido De tão bom que é Para a próxima O que que é isso? Ai ela tá na cozinha Ih pepino Pegou o pepino Ai quem corta pepino Quem come pepino? Ai mas só dá pra fazer Isso Ela nem precisa usar a força da mão Quem na verdade tá fazendo isso pra ela É o pedaço de negócio Que prazeroso Eu nunca quis tanto comer pepino Que cenouras feias Isso Corta Ficou perfeito Meu Deus do céu Basta ir das umas pelas outras Ela tá cortando os vegetais E colocando tudo Meu Deus Ver pessoas cortando cenoura É melhor terapia Volta Nossa gente É muito bom Cenoura Eu amo Eu amo Nossa Eu amo Na verdade eu odeio cebola Mas eu amo ver pessoas cortando cebola É um prazer estranho que eu tenho Porque eu sinto o cheiro da cebola Eu gosto E ai ver Alguém sofrendo Por uma coisa que Cheira bem Não fez sentido É muita emoção Olha esse negócio é muito bom Você não precisa ficar tipo Com os dedinhos Vai cortar ou não vai cortar Esse negócio faz o trabalho Pra você Perfeito Nossa Agora ela vai colocar Na geladeira rica dela Isso Tudo perfeito É a mesma pessoa É a mesma pessoa Vamos ver Calimamal Não, não é Calimamal Vamos organizar Ok Nossa, tá uma bagunça Parece uma casa Cheetos Ai, não quero ver o processo De tirar Quero ver o processo De montar Quero a solução Ai moça Desculpa Tá me dando ansiedade Seu vídeo Ai não Não mais Talvez você Tenha uma solução Vários salgadinhos Assim Muito bem Criados Excelente ideia Meu Deus Que desculpa Isso é excelente Todas as balinhas Ela tá Gente Que perfeito Ela pode abrir uma loja Assim Uma doceria Nossa O que? Você não vai comer tudo isso Moça Não vai Sensacional Olha isso Sua vida é muito feliz Você é muito feliz Literalmente Ok Não temos nada Nessa gaveta Vamos então Limpá-la E Botar uns Pau Tá Organizadores Olha, deu certinho Tudo Meu Deus Que bom Isso já é pra Asdoroso O suficiente Eu não quero ver mais nada Negócio pra skincare Quer me deixar louca É um monte de coisa Pra skincare repetida Não pode ser uma Tem que ser várias Compra várias Sensacional Ai moça Você é tão feliz Vai pegar copyright Né, sua puta Não quero mais ouvir você Meu Deus É tudo tão perfeito Tudo tão Incrível Quero Eu quero ser gaveta Eu só quero Essas pessoas Só sabem o que elas Tão fazendo da vida delas Olha só Limpando a cozinha Vai pegar copyright Tá Vamos ver Isso aqui é a cozinha E ela tá arrumando Os negócios Tá Ela fez uma escada Uma escada de alimentos Volta Que isso aqui é um pódium Meu Deus Senhor pai Eu queria ser alimento Pra ficar morando Naquela escada Olha isso Olha isso que perfeitinho Tudo 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 Em caixinhas Porque essa cozinha É tão incrivelmente Perfeita Parece uma loja Ah, isso é uma loja Isso não é uma casa Isso é uma loja Você vai vender tudo isso Sua puta Eu me recuso a acreditar Que essa mulher Só tá fazendo isso Pra expor Pros amigos dela Quantos amigos vocês têm? Porque Eu bugo De pensar que as pessoas Fazem isso Pros amigos verem Tem que ter muito amigo Tem que ter uma vida social Muito ativa Porque não é um amigo Você vai impressionar São vários Não faz sentido pra mim Você é muito feliz Tá me dando raiva Isso aqui é o que? Tá Ai meu Deus O que que é isso Que foi sensacional Não me fala Que você vai colocar Temperos em lugares Diferentes Que eu vou Surtar Ah Ai ela imprimiu Tudo do mesmo Jeito Mesma gráfica Vai ter todos Meu Deus Senhor Pra que ideia Os potinhos São todos iguais Os mesmos E ela Tem os adesivos De todos Cores E nomes Do tempero Ai que perfeito Não Tá muito perfeito Pra você saber Não Eu quero achar defeito Isso aqui é ruim Na verdade Isso vai fazer ela Confundir o sal Com açúcar Ela vai pegar o açúcar Não sabe o que ela vai pegar Então tipo É confuso É confuso Isso não é organização Isso é desorganização mental Isso tá me deixando muito ansiosa Ai você vai abrir Vai ver Tá tudo Tá tudo Membro do mesmo Entendeu Vai tá aparecendo um monte de Tá O que que é isso aqui Sal Parece sal pra mim Sal Vegano Não sei Ai ela coloca um do lado do outro Todos os lados dos uns dos outros Amigos Amigos Todos Amigos rivais Olha só Meu Deus Todos eles competem Mas na verdade Todos eles estão lado a lado Que incrível Que incrível Porém Não é uma coisa pra você guardar na gaveta Isso você deveria colocar na sala Chato Achei chato Achei burro Ai me irritou Esse eu já vi Tá Olha essa cozinha Gostei Já quero ser convidada Meu Deus Por que que eu nunca cortei E acuti assim Essas pessoas elas tem um cérebro diferente Né Geralmente eu fico tipo Tirando um por um Até o saquinho virar um nada Ali Ai que ódio de mim Ok Meu Deus Vários Yakuts assim Enfileiradinhos E suquinhos Na primeira gaveta Na verdade Eu ia colocar na última gaveta Porque é mais fácil de pegar Eu sempre pego Vários danoninhos Pra que tantos danoninhos Quantos filhos você tem Sua puta Como Como você é tão feliz Tantos Vai estragar Tão muito desespero Por que Por que tão incrível Por que Por que uns com tanto Outros com nada Detalhe que é pra eu me atentar A organização Eu tô minha boca Atentando a quantidade A Né Abundância Como Como Peraí Você bate E aí Lívia Lívia como O que Deixa eu ver o que tem Na minha geladeira Eu ia ficar o dia inteiro Só não 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 Já vem com Um lugar certinho Pra você colocar refrigerante Por que Por que tão incrível Ah não Moça Ah não Ao ano Despratio Não Tá tudo tão perfeito A forma que você faz Tudo é perfeita Eu ia precisar Pra mulher Pra tudo na minha casa Sai Tá muito bom O que que é isso de Hershey's Que eu não sei o que que é Eu quero Ah não Que vida incrível Vários Kit Kat Vai Não Isso é Isso é a geladeira Do sonho Você tá me dando raiva Até dar um tapa No meu celular Ah que delícia Aham Topo Isso é um pouco de choque Não 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 Eu me recuso Eu me recuso todos os sabores mesmo assim Porque você nem gosta desse Ela só quer a quantidade Ela quer mostrar a quantidade Ela quer mostrar que ela tem dinheiro Ela quer chamar as pessoas na casa dela Pega uma cerveja lá na minha geladeira Pra ela impressionar os amigos Esse tipo de pessoa não tem caráter Não seja amiga de pessoas com mais Eu vou denunciar a conta dela Que porra é essa? Que nunca acaba chocolate Chocolate nem se coloca na geladeira Ela tá fazendo isso pra se exibir Ah não Ah nem cabe Não cabe mais Ela pegou o supermercado inteiro Agora vai o que? Vai bater? Não Eu não quero que uma coisa Eu tenho que estar aqui no Lógico Eu não errei Eu fui humilhada nesse vídeo O que que é? Mods? Mods? Vamos Colocar os mods em ordem Ok Ó Esses são os mods noturnos Né? Pra superabsorção Esse aqui também Não, esse é o noturno O outro é diário Diurno Tá, ok Achei bacana Interessante Ai, organizadinha Ai, adorei aquela coca em mod Ai, super bacana Olha aí Não precisa de muito Entendeu? Ela tem uma vida Mais, né Comum E Nossa Mas pra que tanto mod Também? Pra que? Quantas vezes você menstrua por mês? Eu não tô entendendo Porque eu pensei que era só aquilo E aí ela continuou aqui O vídeo tá na metade ainda Não entendi Ah não, é que voltou o vídeo, né Na verdade é o mesmo vídeo Ok Eu nunca vi Eu nunca sei quando esses vídeos acabam Quando eles começam Porque pra mim é tudo Um Uma linha só Entendeu? Eu me perco no tempo Eu preciso não me avisar Ok Interessante Ela não precisa de muito pra Né? Ter uma vida Rica E é isso Mainstream Menos E esse aqui Esse aqui eu já vi Você Qual que é você? Meu Deus O que que é isso? Dentes, balas Bala de coco Ração Ração de cachorro Vamos também Colocar Esse aqui tem som Esse tem áudio Esse tem áudio Ai que delícia Que delícia de áudio Eu adorei O que que esse potinho faz Ele tira o ar E ele Suga Ele suga o ar E ele fecha Com delicadeza Ah Sensacional Parece até Uma música Vai sobrar ovo Eu tenho certeza Que vai sobrar ovo Já tinham três ali Se não sobrar Mentira É feio É feio Tudo feio Esse vídeo O que que é isso? Isso é cereal? É ração? Merda? O que que é? Odiei Odiei Todas essas bebidas Todas são muito ruins Mas que muito prazeroso Ok Ok Ela tem um convidado especial Chegando E ela quer mostrar pra gente Como é que ela faz Né? O visitante se sentir especial Não sei o que eu tô falando Como rapper Mas é Enfim Vamos ver se ela realmente É uma boa amiga Que porra é? Essa coisa brega Isso é uma flor Nossa gente Pelo amor de Deus Que porra Até travou meu tiktok Que merda De novo vai Me conta Ela achou que é uma flor Mas na verdade É só uma merda Ah bonitinha Colocou escova De dente Pasta Tem uma música Que tá me irritando Ah esse shampoo e condicionador São caros Hein? 25 dólares cada O que dá Se você juntar O shampoo e condicionador 50 dólares 50 vezes 5 250 reais Só um shampoo e condicionador É uma boa amiga Assim Essa dá conta Ah Essa Essa toalha enxuga E tem duas ainda Seu rosto Sensacional Vou até ficar amiga dela Mais amiga Vai que um dia ela me convida Ai peraí Volta Volta Não quero ver Ok Vamos ver de novo Era assim a geladeira Sem a música agora Porque eu não quero ser desmonetizada Vamos Eu vou pegar e eu vou matar Essa música com a minha própria mão Ok Era assim Desorganizada Todos sabemos Mas muito Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Não é a mesma geladeira Não é da mesma pessoa Tá tudo empacotada Tudo O que que é isso Ela tudo O que que é isso Ela passou um furacão Aqui Nessa realidade E na próxima É literalmente A pessoa no futuro Isso é sinônimo de futuro É o que eu vejo de futurístico Olha a gaveta dela Cheia de máscara Quantos rostos você tem aí na sua cara Gente nem precisa de tanto Olha quanto Ela tem aí um refrigeradorzinho Pra colocar E deixar geladinho Isso é meu sonho É literalmente meu sonho Ela tá vivendo Ela tá roubando meu sonho Não sei essa conta Olha isso Ela até coloca No compartimento certo As frutas e verduras E coisas falsas Sensacional Isso é Não sei o que que é isso Tem coisa que eu nem conheço O que que é isso É vibradora? Eu não sei Mas é incrível Ai tudo é muito incrível Olha quanto Pra que tanto Não Essa mulher ela tem um problema Quantos problemas de pele Você tem? Desculpa De perguntar Não 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 Isso é problema Não Isso é problema Isso é problema Ah vai me desculpar Não é problema Espero que você tenha muito gostado do vídeo Eu gostei Se você não gostou Eu gostei pelo menos Então Obrigada pelo seu like Eu realmente agradeço Se inscreva no canal Pra ver mais vídeos Como esse E foi um grande prazer De ver com você Esse grande prazer Composo que eu tenho De ver pessoas Organizando coisas É quase um vício Então Seja bem vindo Agora eu te apresentei O seu novo vício Trate ele com muito cuidado Tá bom? Um beijo de gloss E até mais Um beijo de gloss